O meu nome é Wally. Eu sou de uma agência secreta do governo. Não deve ser lá muito secreta, se anda por aí a dizer às pessoas. Este é o meu cartão. Tu tens de vir comigo. Ok. Acho que se enganou na Casey. Eu mostro-lhe o meu cartão. O meu amigo! Acho que ficou virado fora para dentro. Ponha-me no chão! Ponha-me no chão! Não para com isso! Socorro! Socorro! Soltem-me! Ok. A polícia acabou de chegar e disseram que iam esperar lá fora e dar-vos uma última oportunidade para me soltarem. E se fizerem isso... Eles não se zangam! Bolas, isto vai doer. Agora, a sério, não posso ficar pendurada! Todo o dia! Para trás! Ouviram? Eu faço muita televisão! Eu vou arrancar-vos os olhos e partir-vos o coração! Um minuto e 42 segundos! É um novo recorde! Ok. Eu não sei o que é que vocês querem, meus senhores, mas se pensam que os meus pais vão pagar um resgate, estão muito enganados. Ok? Eles não são ricos. Não passam de contabilistas chatos. Bem, eu não diria chatos. E a contabilidade não é o nosso único trabalho. Querida, também somos espiões. E precisamos da tua ajuda numa missão. O quê? Eeeeh! Eeeeeeeh! Tchau, tchau.